Música Quando o assunto é saúde, toda a tecnologia disponível é muito bem-vinda. A evolução dos equipamentos permite diagnósticos cada vez mais precisos e salva vidas. Nas últimas décadas, o uso de imagens para auxiliar na identificação de doenças e acelerar o tratamento se tornou uma importante ferramenta. A área de diagnóstico por imagem é uma área já bem estabelecida na medicina, mas que nos últimos 20 anos teve um grande desenvolvimento. Atualmente, ela complementa e auxilia o diagnóstico clínico já feito pelo médico na consulta. Quando bem indicado e bem realizado, esse exame torna-se peça-chave no diagnóstico e tratamento do paciente. Equipamentos cada vez mais modernos demandam alto investimento. Uma máquina de ressonância como essa chega a custar 1 milhão de dólares. Novas versões são lançadas no mercado todos os anos e o desafio do empresário é estar sempre atualizado com as novas tecnologias. Para acompanhar o avanço da tecnologia, é necessário sempre participar de congressos e jornadas na área de radiologia. Nosso corpo clínico é formado por médicos que trabalham em hospitais e grandes serviços de radiologia na cidade de São Paulo e que sempre mantém contato com novos equipamentos e tecnologia. Esta clínica de imagem pioneira em Itapevi foi inaugurada em 2016. Agora, após um ano de funcionamento, com 200 ressonâncias e 400 ultrassons por mês, começa a ter o retorno do investimento. Começamos a ter o retorno do investimento e pretendemos aumentar o número de exames com a aquisição de novos aparelhos. O investimento é alto, mas empreendimentos como este trazem benefícios para toda a comunidade. Hoje eu vim fazer uma ressonância e uma ultrassom de tireoide que eu faço de rotina, que antes eu precisava ir na cidade vizinha e agora eu não preciso mais, eu faço tudo aqui em Itapevi. Música Música